Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa e hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse porta-copos que faz conjunto, faz o jogo com aquele suplá de Natal, né? Flor de Natal, tá? E vocês gostaram muito do suplá e me pediram se eu podia fazer a versão do porta-copos e está aqui, gente, ó, conforme eu prometi, eu trouxe aqui para vocês, tá? Vou mostrar para vocês aqui, para quem não conhece, né? Para quem não viu esse vídeo, o suplá, tá? Não sei se vai aparecer todo aí na tela para vocês, mas eu vou deixar uma foto aqui para vocês agora, ó, dá uma olhadinha, tá? Eu tenho essa videoaula já no canal e agora eu fiz a versão do porta-copos para vocês, ó, olha que lindo esse suplá, tá? Ele é sucesso, gente. Vocês fizeram, marcaram lá nos stories, mandaram no direct, cada suplá desse maravilhoso, diferente, né? Com as combinações diferentes de cores e cada um mais lindo que o outro, tá? E eu trouxe agora o conjuntinho, ó, o joguinho dele, tá? Para o Natal aí de vocês ficarem mais bonito. Então, quem quer fazer esse passo a passo aqui comigo, agulha e linha na mão e bora começar nossa videoaula. Pessoal, antes de eu passar a lista de materiais para vocês, eu gostaria só de lembrar, né, quem está gostando da videoaula aqui do canal, quem está gostando desses passo a passo aqui, deixar um joinha aqui para mim, tá bom? E também se inscreve, tem um botãozinho aqui no canto direito da tela, aqui embaixo em inscrever-se e fique por dentro de todas as videoaulas que eu postar por aqui, tá? E também deixe um comentário aqui embaixo o que vocês acharam da peça, o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal, tá? De novidades. E se tiver alguma dúvida também, pode colocar aqui que pode ser a dúvida de outras pessoas, tá? Eu também tenho o Instagram, vou deixar passando aqui embaixo, é só vocês me chamarem lá no privado, se quiser tirar alguma dúvida, né, em específico. Eu estou lá à disposição, tá? Para ajudar vocês, tá bom? E quem quiser também fazer e me marcar lá também, vou adorar ver o trabalho de vocês, eu me inspiro muito também no trabalho de vocês. Cada trabalho mais lindo que o outro e eu vou ficar muito feliz se vocês compartilharem comigo também o resultado de vocês. Bem, para a lista de materiais eu vou utilizar o Barroco Maxcolor da Círculo número 6, tá? Essa cor aqui é a 5767, vou utilizar para esse detalhe, né, em vermelho aqui no final, o acabamento no caso, o fio Encanto, tá? Esse fio Encanto aqui é o 3528, tá bom? Esse aqui, olha, é 100% viscose, tá bom? Sendo que, como está tendo muita dificuldade em encontrar, né, eu sugiro, como eu sugeri no outro vídeo, né, do Suplá, que vocês podem colocar também um outro fio, tipo um barbante também vermelho, tá bom? Ou também outro tipo de fio de polipropileno, né, que tem no mercado, tem vários no mercado, que substitui também o fio Encanto muito bem, tá? Sendo que alguns o tex dele é mais fininho, né, ele, a espessura do fio é mais fina, então vocês podem fazer com ele dobrado, tá? Mas dá o mesmo resultado. Eu recebi várias fotos de vocês de Suplá no meu direct, tá? E assim, cada um mais lindo que o outro. Algumas pessoas fizeram com o próprio barbante, né, sendo que de outra cor, e ficou assim maravilhoso do mesmo jeito, tá? Também vou utilizar, né, a agulha de crochê 3,5mm, vou precisar de uma tesoura, uma agulha de tapeçaria número 14, e também a cola, pra gente poder fazer o arremate do fio de viscose, porque ele é muito escorregadio, né? Então, no final, eu vou explicar como é que eu boto um pouquinho dessa cola, que vai ficar um trabalho mais seguro, tá? Também, quem gosta de trabalhar com esse tipo de fio e queimar no final, né, pra arrematar, também pode utilizar um isqueiro, tá bom? E agora, pra auxiliar vocês, eu vou estar passando as medidas dele, tá? Sempre tem gente que pergunta, então eu já tô deixando gravado no vídeo, mesmo eu deixando aqui embaixo, na descrição, tem todas as informações, se vocês quiserem ver com mais calma ali, também pode, tá? Bem, de ponto a ponto aqui, ó, do picô ao outro, ele tem 16cm, tá ok? E, também vou pesar, ó, 23g. Eu vou começar fazendo o anel mágico, né, que eu gosto de trabalhar com o anel mágico, mas você pode fazer também de 4 a 5 correntinhas, quem gosta de trabalhar com correntinhas, tá? O anel mágico, como é que eu faço? Eu coloco aqui a linha na palma da minha mão, seguro ela, dou um giro aqui, ó, nos dois dedos, dou um giro, seguro com esses dedos aqui, tá? Vem com a agulha, com a bolinha virada pra baixo, passo aqui embaixo do fio, puxo o fio de trás, dou um giro, pego o fio novamente, e passo fazendo o primeiro nó, tá? Tiro do dedo, deixo as duas linhas viradas pro lado esquerdo, agora, eu vou voltar aqui no mesmo anel, ó, e vou fazer um ponto baixo, tá? E uma correntinha, fazendo assim o primeiro falso ponto alto, né? Agora, eu vou puxar aqui esse fio, pra diminuir um pouco esse anel, pra eu trabalhar fica melhor, tá bom? E vou fazer mais 15 pontos altos dentro desse anel. Um, dois, três. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos Vou tirar esse fio aqui, ó, pra não atrapalhar E dar uma puxadinha nele, passa pra trás assim, ó E dar uma puxadinha nele Puxa bem, ó, pra fechar bem esse anel e ficar mais bonitinho, tá? A vantagem do anel mágico é essa, a gente tá ajustando ele Então agora eu vou fazer o seguinte Eu não vou fechar com ponto baixíssimo Vou tirar a agulha da linha, tá? Eu venho com a agulha aqui, ó, no próximo ponto Tem esse primeiro aqui que a gente subiu, né? Que é o falso ponto alto E tem o segundo que é o primeiro ponto alto Então a gente vem aqui no segundo, tá? Com a agulha de trás pra frente Deixando esse fio aqui atrás E vamos fazer aqui, ó, uma camuflagem, tá? Pra gente não subir correntinhas, tá bom? Mas quem tiver acostumado a trabalhar com correntinhas Também fica bom, tá bom? Então eu passei essa alcinha Eu vim de trás pra frente Peguei ela e passei ela pra trás, tá? Então ela ficou atravessada aqui, ó, esse fio Ficou atravessado E esse aqui ficou meio que anulado Mas a gente vai trabalhar nele na próxima volta, tá? Agora com essa alcinha aqui atrás Eu vou voltar aqui no mesmo lugar, ó No mesmo ponto E eu vou pegar o fio e vou fazer um ponto baixo E uma correntinha pra subir Tá? Virando outro falso ponto alto Ok? E no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto Fazendo um aumento Nesse ponto aqui, tá? E toda a volta eu vou fazer em cada ponto alto de base E vou fazer dois pontos altos, tá? Então vai ser aumento em toda a volta Ó, no próximo eu vou fazer dois No próximo, dois E assim, sucessivamente Por toda a volta Tá? Olha como é que está ficando E a gente vai dar a volta E voltamos aqui Ó, já cheguei aqui no final Vou fazer esse último ponto Lembra da que a gente passou essa alcinha aqui por cima, né? E esse ficou aqui embaixo Então a gente vai trabalhar em cima dele, tá? Pegando como se fosse um ponto normal aqui, ó Nessa alcinha, tá? E vamos fazer dois pontos aqui também Prontinho, ó Olha como é que ficou perfeito esse trabalho, ó Nem vê onde é que é a subida, tá? Agora a gente vai subir da mesma maneira Vamos tirar a agulha da linha Bota essa alcinha pra trás Pula esse primeiro ponto Bem no segundo Com a agulha de trás pra frente Pego a alcinha Coloco aqui Tá? Jogo a alça pra trás Dou uma ajeitada aqui pra não ficar embolado, né? Essa parte aqui Ela... O ponto um ficar do um do ladinho do outro Assim, ó E volto no mesmo lugar Pego o fio Faço um ponto baixo E um ponto... E uma correntinha Tá? Beleza? E agora a gente vai fazer como? Qual a sequência? No próximo a gente vai fazer um ponto alto E no outro a gente vai fazer um ponto alto Vamos fazer um bloquinho com três pontos altos, tá? Duas correntinhas Pula o primeiro ponto da frente E vamos lá no segundo Um ponto alto Dois pontos altos E três pontos altos Aqui, ó Como é que tá ficando, tá? Agora, duas correntinhas Pula um ponto de base E vai no próximo E vai fazer mais três pontos altos, tá? Então são bloquinhos de três pontos altos Com duas correntinhas de separação Pulando um ponto de base Ele vai dar uma enrugadinha Mas não tem problema nenhum, tá? E a gente volta aqui Cheguei aqui no final Olha como é que ele ficou Ele ficou aqui emborcado Mas não tem problema Agora a gente vai fazer aqui, ó Deu certinho aqui Vai ter um ponto aqui Entre um e outro, ó De espaço Vamos fazer as últimas duas correntinhas E prender aqui Com um ponto baixíssimo Nessa correntinha de cima, né? Do falso ponto alto A gente vai fazer um ponto baixíssimo E vamos vir aqui No próximo ponto da frente E vamos fazer um ponto baixo Direto, ó Assim Desse jeito, tá? Vou subir três correntinhas E vou vir nesse próximo ponto aqui Que eu vou fazer uma alcinha, na verdade E fazer outro ponto baixo Assim, tá? Então, nesse Fizemos uma alcinha aqui pequena Agora nós vamos fazer cinco correntinhas Um, dois, três, quatro Cinco correntinhas Vou pular esse primeiro ponto aqui E vou fazer aqui no segundo Um ponto baixo Desse jeito Três correntinhas Nesse próximo da frente Um ponto baixo Então, a gente vai fazer a sequência assim, ó Uma alcinha pequenininha E uma maior Tá? Cinco Correntinhas Pulo o primeiro Vou no segundo Ponto baixo E agora Três correntinhas Vou no próximo E ponto baixo Tá bom? Vamos fazer a nossa sequência Por toda a volta E voltamos aqui Cheguei no final Olha como é que tá ficando Tá? As alcinhas, ó Então, só nos resta fazer a última Alça de cinco, né? Um Dois Três Quatro E cinco Beleza? E agora Vou fechar aqui Com um ponto baixíssimo De cima pra baixo Nesse ponto baixo Aqui, ó Pegando essa alcinha Assim, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo Pegar aqui Agora Eu preciso vir Pro meio Dessa alcinha Então Vou fazer Um ponto baixíssimo Na próxima Correntinha Pegando de cima Pra baixo E na próxima Também Um ponto baixíssimo Agora Eu cheguei no meio Vou vir aqui E vou fazer um ponto baixo Desse jeito Tá? Agora A partir daqui Eu vou fazer Quatro pontos altos Dentro dessa alça Tá? Ó Um Dois Três E quatro Quatro pontos altos Duas correntinhas E Mais quatro pontos altos Na mesma alça Dois Três E quatro Tá? Agora Eu pulo direto Aqui Nessa alcinha menor E vou fazer Um ponto baixo Pra prender Essa pétala Tá bom? Ó Vamos na próxima Quatro pontos Altos Um Dois Três Quatro Duas correntinhas E mais quatro pontos altos Formando assim A próxima pétala Três Quatro Direto Pra alcinha menor E um ponto baixo Tá? Aqui ó Como é que tá ficando? Então vamos fazer assim Por toda a volta E voltamos aqui Bem Fiz a última pétala Chegamos aqui no final E agora Eu vou arrematar Acabei, né? Acabei aqui ó Fiz os últimos quatro E vou cortar o fio Tá bom? Vou tirar aqui ó Desse jeito E vou colocar Na minha agulha de tapeceiro E vir aqui no próximo ponto baixo Da frente Ó Inicial Aquele que a gente fez Pra começar A pétala Venho aqui de trás pra frente Com a minha agulha Saiu aqui De trás pra frente Agora aqui de cima pra baixo Nesse ponto Fazendo aquela voltinha De cima ó Tá? E agora eu passo esse fio Lá pra trás Ó Ficou aqui a voltinha Certinha em cima Tá bom? E aqui atrás Eu vou deixar o fio Aqui pra trás Depois eu vou arrematar Ele, tá? Vou descer ele aqui E eu jogo ele Deixa eu pegar mais um aqui Só pra ele não Desfazer o que eu fiz aqui Isso Agora eu jogo ele pra cá Pro meio Tá bom? Depois eu vou arrematar Com cuidado Pra não deformar O final aqui Prontinho Agora vamos trabalhar Com o outro fio Da outra cor Tá? Lembrando que como esse fio Ele corre muito Né? Vou começar aqui Mais ou menos Tá? Como ele corre muito Deixa um cabinho maior Pra depois a gente fazer O arremate no final Tá bom? E a colagem Agora é Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio aqui Tá? Eu vim aqui no meio Dessa pétala aqui Pra não ficar o acabamento Aqui no meio Tá? Então eu vou dar uma disfarçada Nele aqui Eu vou pegar aqui Nessa pétala aqui O segundo ponto Dessa pétala Só na alcinha de trás Foi assim que a gente fez O outro Né? O suplá Tá? Vou pegar o fio Gente Vocês podem fazer o nó inicial Tá? Vou até explicar aqui No vídeo Pra quem gosta De trabalhar com o nó inicial Vocês podem fazer Um nozinho assim Ó Tá? E colocar E começar o trabalho Pegando esse nozinho Facilita Tá? Ó Tá vendo? É mais fácil Pra trabalhar Porém Eu não gosto É uma particularidade minha Eu não gosto Desse nó Que fica atrás Então depois eu dou um acabamento Eu acho que fica mais fino Né? O acabamento Sem esse nozinho Tá? Então eu vou pegar direto aqui Tem até alguns trabalhos Que eu faço Tá? Não sou contra não Tem alguns trabalhos Que eu preciso fazer realmente Mas esse aqui Eu não vou fazer Tá? E peguei aqui a alça Eu tô segurando o fio Aqui atrás Pra ele não escorregar E vou fazer Uma correntinha Tá? Sendo que assim É um pouquinho mais difícil Mas é só você ir Segurando o fio Tá? Pra ele não correr E vou vir no próximo ponto Na próxima alça De trás Tá? Desse próximo ponto E vou fazer um ponto baixo Vou vir na próxima Alcinha do ponto da frente E vou fazer um ponto baixo Tá? Pronto Já prendi mais ou menos Ele aqui, ó Depois a gente só dá Uma puxadinha no final Pra ajustar E fazer o arremate O próximo ponto É um ponto baixo, né? Esse aqui a gente já trabalhou O último O próximo é um ponto baixo Então eu vou fazer Um ponto Baixíssimo Pegando ele na frente Tá? Pela frente, ó Ponto baixíssimo Por que que eu não faço ponto baixo? Porque eu preciso fazer Essa curvinha Tá? No suplá Foi diferente A gente fez A gente trabalhou A última carreira E aqui A gente fez um ponto baixo Pegando numa alça Que tinha aqui Nessa alcinha de baixo Como aqui eu coloquei Um ponto baixo Não tem como a gente Pegar na alça A não ser que você faça Aquele acabamento maior Tá? Vai ficar um vermelho Um pouquinho maior Aqui na frente Mas eu quis fazer ele assim Ponto baixíssimo Tá? Agora eu volto Pro próximo ponto Pegando a alcinha de trás E faço ponto baixo Na próxima Pegando a alcinha de trás Ponto baixo Na próxima Ponto baixo Na próxima Ponto baixo E aqui no meio A gente vai fazer Pegando aqui na alça Toda Tá? Um ponto baixo Um picô Tá? Que a gente vai fazer Três correntinhas E voltar aqui No ponto baixo Com essas duas alcinhas Vem aqui no ponto baixo Ó E fazer um ponto picô Tá? Que é um ponto baixíssimo Direto Tá? Um picô Com baixíssimo direto Na verdade E vou voltar Na mesma alça E fazer outro ponto baixo Tá? Agora eu venho aqui Pegando a alcinha de trás Ponto baixo Alcinha de trás Ponto baixo Ó Seqüência, tá? E chegamos aqui Nesse ponto baixo Novamente Pela frente Um ponto baixíssimo Tá? Na próxima alcinha Ó De trás Ponto baixo Ponto baixo E assim a gente vai Dando sequência, tá? Por toda a volta Sem puxar muito Repuxar muito esse fio Porque Quem tiver trabalhando Com esse fio É... Ele é mais Durinho, né? Então ele repuxa Se você Fizer muito forte, né? Os pontos Muito apertado Ele vai ficar Ele vai ficar Repuxando E vai ficar Levantando As pontinhas Tá? Então nessa parte Aqui eu aconselho Se não as pontinhas Ficam assim, ó Repuxadas, tá bom? Nessa parte aqui Eu aconselho Vocês não fazerem Muito apertado Então aqui Pegando a alça Toda Um ponto baixo E uma, duas, três Correntinhas Volta aqui Nas alcinhas laterais Do ponto baixo E Pega direto E faz um ponto Baixíssimo Formando assim Um picô No próximo Na mesma alcinha Um outro ponto baixo E agora Nos pontos da frente Pontos baixos Pegando a alcinha de trás Tá bom? Então Vamos trabalhando assim, ó Por toda a volta E voltamos aqui Pro arremate Então Ele costuma Cheguei aqui no final, né? Ele costuma Enrugar um pouquinho Aí depois vocês Dão uma ajeitadinha Neles Uma esticadinha Nesse fio, tá? Pra ele ser mais durinho A textura dele É diferente Tá bom? Ó Já Abri ele aqui Já ficou melhor, tá? Se vocês quiserem Também Tiver subindo muito Quiser botar ele Embaixo de outras Coisas mais pesadas Também pode, tá? Roupa de cama Ou então O próprio suplá Tá? Que aí ele vai assentar Vai ficar direitinho Tá bom? Mas já tá aqui, ó De princípio já tá Então cheguei aqui, ó No final Fiz o último picô, né? E o último ponto aqui Pegando a alcinha de trás O último ponto baixo Tá? Agora o próximo A gente vai fazer o quê? O arremate Então eu vou cortar aqui o fio Desfio um pouquinho grande Pra gente poder fazer a colagem Depois, tá? Agora eu vou fazer Mais um ponto baixo Tá? Nesse lugar aqui, ó Nesse local Tá bom? Vou fazer mais um ponto baixo Na próxima alça da frente Onde eu comecei a correntinha Tá? Onde eu subi aquela correntinha Pra começar E agora eu vou fazer o arremate Pegando aqui de trás pra frente Na correntinha da frente Que está no mesmo ponto Na verdade, né? E eu vou pegar de cima pra baixo Agora eu vou jogar lá pra trás Desse jeito E agora eu vou arrematar Os dois cabinhos juntos Vou colocar eles aqui, ó Aqui pra cima Vou correr com eles aqui, ó Até chegar nesse picô aqui Que eu vou arrematar ele aqui No picô, tá? Aí como é que eu faço? Vou passar isso também Vou passar isso aqui também Por aqui No mesmo lugar Estão aqui embaixo, tá? Ó Agora eu faço o seguinte Vou puxar os dois Vou pegar a minha cola, tá? Universal Vou puxar aqui, ó Bem, tá? Porque a cola vai ficar embaixo de tudo Vou passar uma cola aqui Na parte que eu puxei Ó Quem quiser Pode também queimar, né? Fazer o método mais tradicional Que é a queima Sendo que tem que ser Naquela partezinha azul da chama, tá gente? Não é a pontinha não Senão vai ficar preto Tá bom? Tem que ser aquela partezinha De baixo do 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 pavio lá Que agora eu vou cortar aqui, ó Essa parte que vai ficar pra dentro Tá? E aí eu venho e dou uma puxadinha, ó Ó Eu venho trazendo ele aqui pra dentro Tá bom? E cola aqui, ó O pontinho Cuidado com cola Porque senão fica muito É... Grosseiro, né? Tem que ser mesmo Só um pouquinho mesmo Agora Vou arrematar essa parte verde aqui Tá? Vou só explicar esse primeiro aqui Como é que eu faço E o outro Vocês vão fazer do mesmo jeito Tá bom? Aqui, né? Eu já tinha passado aqui embaixo Dos pontos altos Agora eu vou dividir aqui em duas Dois cabos pra cada... Três cabos pra cada lado Pego aqui, ó Aqui nesse meio aqui Vou pegar um fio aqui, né? Assim desse jeito, ó E vou dar três nozinhos Um Dois Sem puxar muito E três Agora corto Quem quiser também pode botar uma colinha pano aqui, tá? Aí eu fecho aqui, ó Boto aqui por baixo Prontinho Já escondi o nó Ó como é que ficou Tá? Aqui já até secou, ó Rapidinho Essa cola é maravilhosa Prontinho Porta-cópios finalizado Quem conseguiu fazer o seu Comenta aqui embaixo pra mim Se teve alguma dificuldade Se gostou Se conseguiu fazer, tá? E também não esquece de deixar aquele joinha Se inscrever no canal E também compartilhar se você quiser Nas suas redes sociais, tá? Me chama lá no direct também Quem tiver alguma dúvida Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final E até a próxima videoaula Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí